Todo mundo pelo menos uma vez na vida já jogou um jogo de survival horror, seja ele um Resident Evil, seja ele um Silent Hill ou até mesmo alguns jogos mais específicos como Davey Finn, Alan Wake e por aí vai. Mas o que é um jogo survival horror? O que define um jogo survival horror? Um jogo de survival horror, eles são conhecidos por terem uma atmosfera mais sombria e também tem a questão de gerenciamento de recursos que é o que brilha nesses jogos. Seja munição, cura e outras coisas que vão te ajudar a sobreviver. Então hoje eu vou te mostrar aqui os 5 melhores jogos de survival horror e lembrando que essa é minha opinião e do Hooper também. Então já deixa o like, se inscreve aí, bora lá pro quinto dessa lista que é o Outlast 2. Oh, be careful, little moth, what you say. Oh, be careful, little moth, what you say. There's a father up above and he's looking down in love. So be careful, little moth, what you say. Hey, the outsider! Oh, be careful, little moth. E pra começar nossa lista com Outlast 2, um jogo que me aterrorizou muito, não que seja muito difícil eu me assustar, beleza? Mas o jogo começa com você sendo um repórter que tá junto com sua esposa e vocês tão sobrevoando dentro de um helicóptero, uma vila, lá em Arizona, nos Estados Unidos. E o casal tá lá investigando o possível assassinato de uma jovem grávida que aconteceu pela região, mas de repente, pra variar, os controles do helicóptero começam a falhar e ele cai. E claro, o jornalista sobrevive, senão teria jogo, né? E quando você olha, você se depara em um local totalmente bizarro, cara. Andando mais à frente, você vai encontrar uma vila que é dominada por um culto satânico. E o seu objetivo é meio que ir atrás da sua esposa e descobrir o que tá acontecendo naquele lugar e só sair dali vivo. E o jogo conta com umas mecânicas stealth de gerenciamento de recurso. E é bom você saber gerenciar suas curas e principalmente as baterias da sua câmera, que é ela que vai fazer você enxergar no escuro. E cara, os recursos são os escassos, então é bom você saber gerenciar bem isso, quando usar e quando não usar cura, quando usar e quando não usar pilha. O jogo tem em média 10 horas de gameplay e é um ótimo jogo pra você que curte um terror e quer sentir aquela adrenalina na hora de fuzir e se esconder dos inimigos. Recomendo todos a jogarem. E em quarto lugar temos o Amnesia Debunker. E em quarto temos o Amnesia Debunker. Cara, esse jogo é incrível e veio pra reviver o Survival Horror, cara. Sério, esse jogo é tudo que um Survival Horror precisa de verdade, cara. Esse jogo contém uma infinidade de coisas que realmente traz aquela essência de medo, cara. E bom, o jogo, cara, se passa na Primeira Guerra Mundial, você é o soldado N e depois de ter sofrido várias lesões após uma explosão, você é designado por um bunker, onde você acorda sem se lembrar de nada e de repente tá todo mundo morto. E mais pra frente você descobre que um monstro que sabe lá de onde ele veio, você veio de um buraco, você veio de uma experiência, você veio do inferno, sabe lá de onde ele veio, tá matando todo mundo e matou todo mundo. Só sobra você e você tá tentando recuperar suas memórias, descobrir o que aconteceu no bunker e tentar sair dali. E no meio disso tudo é que o jogo brilha. O jogo brilha na questão de gerenciamento de recurso. Cada munição é escassa, cada cura é escassa, cada gasolina que eu vou falar já já é escassa. E cara, você tem uma safe zonezinha ali, onde você vai ficar tranquilo, sem o monstro te caçar e dá pra você salvar o game. Porém, meu amigo, quando você sair, é melhor você sair preparado, porque o monstro vai te caçar e ele vai te encontrar. Não é se ele te encontrar, é quando ele vai te encontrar. Porque ele vai te encontrar, amigo. E quando ele te encontrar, meu parceiro, é bom você tá preparado com a sua arma em mãos. Só que você, meu amigo, a bala é muito escassa, então é bom você saber quando usar essa arma. E quando você dá um tiro, não acha que ele vai parar de correr atrás de você. Ele só vai ficar um pouco atodoado, mas logo em seguida ele vai sair pra te caçar. E cara, pra mim o que mais brilha é a questão do gerador, que eu tinha falado do combustível um pouco atrás. E cara, o combustível, ele é um pouco raro, então você tem que saber usar ele com sabedoria. E aí você vai colocando o combustível no gerador, e quando você ligar o gerador, você vai ter um certo tempo até a gasolina acabar e as luzes se apagarem. Porém, o monstro não gosta muito de luz. Então você vai ter que optar, ou usar um ventiladorzinho, que você vai girando e fazendo muito barulho, e atrair ele pra ligar uma lanterna. Ou você opta por saber gerenciar e usar gasolina. E cara, você tem um relógio pra saber quando a gasolina do gerador vai acabar. E quando o combustível acabar e as luzes se apagar, pega seu revólver, respira fundo e começa a rezar. Caso você queira ver gameplay desse jogo, eu já lancei o primeiro episódio aí no canal. Confere aí. Em terceiro lugar, temos o nosso querido e famoso Alien Isolation. O que é isso? Vamos lá. E esse jogo, cara, acho que ele conta com uma das inteligências artificiais mais bem feitas na história dos games. Acho que vocês já ouviram isso milhares de vezes, mas é a verdade, não tem como. Você controla a personagem Amanda Ripley, que tá em uma estação espacial e que de repente as coisas começam a dar errado. Pessoas começam a morrer, parte da área começa a explosir, tudo começa a dar errado, pra variar, né? E diante desse caos todo, você só pensa em sair dali. E o suspense que o jogo cria até você encontrar o alien pela primeira vez. Cara, a atmosfera é totalmente aterrorizante. E conforme o jogo avança, você percebe que tem humanos e androids que também querem te matar, além do próprio alien. E diante disso tudo, você precisa gerenciar seus recursos, como cura, munição, os gadgets que você pode ir aprendendo a construir conforme o jogo avança. Como bombas, molotovs, entre outras coisas que você pode construir pra te ajudar a se esquivar e evitar o alien. E o jogo, cara, o jogo é muito bom pra quem curte um survival horror raiz e curte os filmes do alien também. Faz muita referência. Cara, esse jogo, se você gosta dos filmes do alien, esse jogo é pra você. Dá uma chance, você não vai se arrepender, você vai gostar. Tem um jogo antigo, mas tem muita gente que nunca deu nem oportunidade. Então, se você tiver oportunidade e gosta de survival horror, sério, dá uma chance. Você não vai se arrepender. E em segundo lugar, temos The Evil Within 2, que é um dos meus jogos favoritos. Não, 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 não. E em segundo lugar, temos o jogo antigo, que é um dos meus jogos favoritos. Cara, a história, cara, ele pega tudo que tem de bom no The Evil Within 1 e coloca em um mundo aberto. E o melhor, três vezes mais, facilmente. O jogo é uma continuação da história direta do jogo 1, onde jogamos com o detetive Sebastian Castellanos e somos induzidos de novo a entrar no sistema Stain pra ajudar a consertar as cagadas que eles fizeram de novo. E a motivação do Sebastian pra tudo isso é que surgiu uma suposta informação que a filha dele tá viva dentro do Stain. E o jogo começa com você entrando no Stain e vendo que todo o caos e trauma que você viveu no hospital psiquiatra o Beacon será revivido e será muito pior que da primeira vez. A gameplay do jogo é incrível, a história é incrível e as mecânicas em geral é tudo muito bom, cara. Você tem que saber controlar muito bem seus recursos e saber principalmente gerenciar os upgrades das suas armas, porque além de ser muito caro realizar esses upgrades, não é toda hora que você vai achar os componentes pra realizar eles. E a munição até certa parte do jogo é bem escassa e o jogo que se jogado em uma dificuldade mais elevada vai te colocar em uma situação que você vai precisar escolher entre correr ou gastar seus recursos pra passar dessa parte mais rápido ou até mesmo não ter que voltar e dar uma volta maior. E a história é muito boa e os personagens que tinha na trama anterior são mais bem elaborados, mais bem explorados com o próprio protagonista que sai de um detetive que não investigava nada sem vida pra um personagem que você se apega e começa a entender tudo aquilo que ele tá vivendo. Também você se apega um pouco pros personagens, um pouco não, você se apega realmente aos seus personagens secundários e, cara, a história é muito boa. Se você nunca jogou um, jogue um e depois jogue o dois. Eu só jogo dois mesmo, dá pra entender a história sem jogar um, mas, cara, se você gosta de um gênero survival horror tipo Resident Evil, Silent Hill, você não pode deixar esse jogo passar de forma alguma. Dá uma chance que você não vai se arrepender nem um pouco. E em primeiro lugar, entreu e o Hooper, isso foi unânime, vocês vão xingar a gente, mas em primeiro lugar, Resident Evil 4 Remake. Você está aqui procurando um, alguém? Talvez, um missing senorita? Ashley, onde você está? Your soul requires cleansing. Ashley, Graham, você está aqui? O que é isso? Escute. Ai, Neura, mas Resident Evil 4 Remake em primeiro lugar é... A minha opinião, caralho! Cara, não tem como. Esse jogo é simplesmente incrível e pra nós é o melhor survival horror já feito. Ele pegou tudo que Resident Evil 4 original fez e melhorou muito, mas muito mesmo. Seja no quesito gráfico, armas, inimigos, história, tudo. Em geral, ele melhorou muito. Eles cortaram algumas partes do jogo original, como a batalha contra o 3, que sinceramente pra mim não faz diferença, ficou até melhor na real. E também adicionou e mudou várias outras partes, como a luta de faca contra o Couser, que ficou muito, muito melhor. Missões secundárias, upgrades, cara, tudo nesse jogo é sensacional. Também posso falar da história e os personagens do jogo, cara. Melhorou muito. Você se apega pelos personagens, você cria uma empatia, coisa que você não tinha no Resident Evil 4 original. Você se interessa mais pela história, você se interessa querer conhecer mais os personagens. E, cara, você se apega muito a eles. E é importante falar também do fator nostalgia. Ele é muito presente no jogo. Cara, a trilha sonora, tudo, os inimigos, as frases icônicas, as cenas icônicas e tudo mais. Tudo é muito bem presente no jogo. Me lembrou muito de quando eu jogava no PlayStation 2. E, cara, sinceramente, foi o melhor jogo de 2023 até agora pra mim. Ai, Neura, mas Resident Evil 4 nem é Resident Evil. É cheio de ação. Resident Evil raiz mesmo é o Resident Evil 3, com o incrível Nemesis. Até porque não tem nenhum pingo de ação e um fodendo Tyrant de 2 metros de altura que solta tentáculos, sai correndo destruindo a cidade toda com a bazuca na mão, explodindo tudo atrás de você, gritando stars igual um doente. Não, pera aí. Isso aí não é ação. É o incrível Nemesis. E eu comento isso só porque eu vejo um monte de gente comentando essa baboseira em várias redes sociais, beleza? Mas não vamos entrar em detalhes. Deixa isso pra outro vídeo, beleza? E Resident Evil 4 dispensa apresentações, né, cara? Você controla o fodástico Leon que vai salvar a Ashley Graham, que é filha do presidente dos Estados Unidos, que foi raptada por uma seita chamada Los Iluminados, que tem uma vila lá no interior da Espanha, beleza? E o jogo se torna em tudo disso. Cara, é sensacional. Se você não jogou Resident Evil 4 Remake e jogou o clássico, joga. E se você não jogou o clássico, joga também, cara. O que você tá fazendo na sua vida se você não jogou esse jogo ainda, beleza? Com certeza, se não ou, é um dos melhores remakes já feitos na história. E sério, você não vai se arrepender. Vai lá. E aí, curtiu? Quer ver mais vídeos como esse? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra quando sair vídeo novo você receber notificação. E se você acha que faltou algum jogo nessa lista, comenta aí como seria a sua lista, sempre mantendo respeito, é claro. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.